Meus irmãos e minhas irmãs, mais um vídeo aqui hoje para o YouTube Vou revelar mais um desses golpes dos malandros nos botecos, viu meus irmãos? Vou desvendar mais um aqui meus irmãos, para ninguém a partir desse vídeo aqui Não cair no golpe dos espertos, viu meus irmãos? O título do vídeo é Baralho Preparado para Roubar Cuidado que é golpe, viu meus irmãos? Presta bastante atenção que eu vou ensinar você a não cair mais nesse golpe dos malandros Viu meus irmãos? Aqui é um baralho para vocês verem aí Aqui é o seguinte meus irmãos, eu vou fazer mostrando, porque eu estou sozinho aqui Se tivesse mais gente junto comigo aqui, eu poderia fazer tipo um roubo em cima do companheiro Para vocês verem, mas como eu não jogo mais, eu estou fazendo aqui hoje sozinho Para você ver como que é esse baralho preparado para roubar Aqui é o seguinte meus irmãos, você tira uma carta aqui, vamos supor aqui, é quatro de espada Aí é o seguinte meus irmãos, você pode colocar ela no meio aqui Quatro de espada Presta atenção meus irmãos Aqui você pode baralhar do jeito que você quiser Na hora que você pegar o baralho aqui, ó E puxar Saiu ela meus irmãos Ó para vocês verem meus irmãos, ó Vou puxar outra Ó Um seis de copa Joguei dentro do baralho Pode baralhar meus irmãos, ó E eu vou ensinar já já Para você não cair mais Nesse golpe dos malandros Aqui, ó Ó ela aí Viu aí? Vou tirar outra que ela ficou por baixo Vou tirar outra aqui, ó Quatro de paus Joguei aqui dentro meus irmãos, ó Você tira uma, duas, três ou quatro Tanto de carta que você quiser de uma vez só Ó aí, ó Ó ela aí meus irmãos, ó Viu? Vou tirar mais uma para vocês verem Diferente Essa agora É um dois de paus Pode jogar dentro do baralho Pode misturar Pode fechar o olho Aqui não tem negócio Não, ó Pode fechar o olho É um dois de paus, né? Então tá ele aqui, ó Viu meus irmãos? Eu vou tirar agora Várias de uma vez para vocês verem Eu vou pegar aqui, ó Eu vou escolher aqui Umas que tem bastante aqui, ó Ó Aqui tem Tem bastante Tem quatro sete aqui, ó Presta atenção para vocês verem meus irmãos, ó Aqui tem o sete quatro vezes, ó Eu vou pegar eles Eu vou jogar dentro do baralho aí, ó Quatro sete, viu? Sete quatro vezes aqui, ó Joguei dentro do baralho Misturei para vocês verem, ó Tudo sete, ó meus irmãos E vou mostrar porquê Que consegue tirar a carta que a gente quer Viu meus irmãos, ó Viu aí? Só saiu o sete, ó Só saiu o sete, ó Ó Viu? Aqui é o seguinte, meus irmãos Vou revelar para vocês Para vocês não cair Nesse golpe dos malandros Nos botecos Aqui é o seguinte, meus irmãos Quando eles vão jogar truco Ou 21 Ou o que que seja O malandro Ele prepara um baralho desse Igual que joga no boteco E vai com ele no bolso Quando os companheiros que estão jogando com ele Desperceberem ali Ele troca o baralho Ele pega o baralho dele preparado Para roubar E coloca no jogo E pega o do jogo E coloca no bolso Esse baralho, meus irmãos É o seguinte Todas as cartas Todas Todas elas É cortado Uma beiradinha aqui, ó Num pedacinho só aqui, ó Até no meio Tá vendo aqui, meus irmãos, ó Vou colocar bem pertinho Para vocês verem Que ela é cortada Um pedacinho aqui, ó E desse lado aqui é inteiro, ó Esse lado é inteiro Esse lado é cortado um pedacinho Em todas Aí o que que acontece Como ela é cortada um pedacinho De um lado Quando você pega uma carta dessa aqui, ó Aí o que que você vai fazer Para tirar essa carta Se você colocar do mesmo lado Ela fica do mesmo tamanho Não valeu de nada Você tem que colocar ao contrário, ó Ao contrário Que quando você puxar Ela é maior aqui nessa parte do meio para cima Aí você conseguiu puxar ela, ó Aí você coloca o virado do lado certo de novo Você tira outra aqui, ó Dois de espada O que que você tem que fazer para tirar ela? Você tem que virar ela ao contrário Virou ela ao contrário Colocou aqui, ó Só ela Que está Maior Aqui, ó Aí só ela que vai sair, ó Entendeu? Agora, meus irmãos Aqui você pode preparar Colocou, por exemplo, aqui, ó Vamos supor Os quatro sete aqui, ó Ó os quatro sete que eu tirei aí, ó Tá vendo aí, ó Eles estão virados de cabeça para cima O que que eu tenho que fazer Para eu tirar eles aqui do baralho? Eu tenho que colocar eles virados para baixo, ó Pode colocar um longe do outro, ó Pode colocar um longe do outro Não tem problema não, ó Mas eu coloquei eles virados ao contrário Aí eu posso baralhar o baralho Não tem problema Ó Na hora que eu tirar aqui, meus irmãos, ó Os sete Eles estão mais largos aqui, ó Ó, sete Ó Sete Ó Sete e sete Viu aí, meus irmãos? Tirou só os sete, ó Porque eles estavam Maior E outra coisa, meus irmãos Eu fiz um truque Com os meninos um dia aqui Num baralho desse aqui Tirando a carta E pôr na carta Para colar na mão da pessoa Como que funciona Para fazer a carta segurar Na mão da pessoa Por exemplo Eu mando a pessoa Tirar uma carta Vamos supor que ele tirou essa aqui, ó Um coringa Uma comparação Ele tirou o coringa Eu põe dentro do baralho Virado ao contrário já, né? Ó, baralho Aí eu tiro o coringa Ó, só para vocês verem Eu não ia mostrar para quem está fazendo comigo, não Mas eu mostro para vocês que é ele, ó Aí eu jogo ele por baixo Eu jogo ele por baixo E deixo ele sempre por baixo, ó Ó Eu deixo ele sempre por baixo Ó Faz de conta que eu baralhei E ele está por baixo Aí eu pego aqui Tiro um pouco de carta aqui, ó Tiro um pouco aqui E coloco aqui na mão da pessoa aqui, ó E ela está por baixo Aqui vai segurar na mão da pessoa Aí eu bato na mão da pessoa aqui, meus irmãos, ó Só ficou ela, meus irmãos Porque ela está embaixo Se você segurou As outras, caiu tudo Soltou tudo Mas a de baixo Ela cola na mão Ela segura Viu aí, meus irmãos? Então aqui de mágica não tem nada, não É apenas golpes Então A partir de hoje Esse golpe Ninguém vai levar mais Só leva se quiser, né? O jogador de baralho Cabeça dura Que não aprende a jogar baralho Só vale para o baralho Para perder, né? Então Presta atenção Se o baralho dos companheiros Que você está jogando Não é preparado Para você perder Viu, meus irmãos? Deixa o like aqui para me ajudar Escreve no meu canal Quem não é inscrito É apenas uma brincadeira Aqui no meu canal Vídeo complementar No próximo vídeo Eu anuncio O nome de dois canais Viu, meus irmãos? Eu só anuncio O nome de dois canais Nos vídeos De ensinamentos Aqui é um vídeo complementar Para o meu canal Ele vai para a playlist De jogos Roubos Golpes E tudo mais Eu tenho vários vídeos aí Falando sobre jogos E golpes Viu, meus irmãos? Então Você vai lá na playlist aí Ela está separada Apenas em jogos Golpes Tampinha Baralho E muito mais Para você também Não levar golpes Em rodoviária E muito mais Viu, meus irmãos? Eu tenho uma playlist Completa aí Já para vocês E tem mais outros vídeos Que eu vou fazer Nessa espécie De jogos Eu tenho vários truques Ainda para ensinar Para os meus inscritos Viu, meus irmãos? Eu estou fazendo visitas Nos canais pequenos Meus irmãos E quero deixar Bem claro Para cada um Dos meus inscritos Que essas pessoas Que estão vindo Me visitar aí Você está vendo Que eles são canais Novos Abraça eles Abraça eles Porque Apenas 20% Dos canais Que a gente Visita Que visita A gente de volta Viu, meus irmãos? Em cada 10 Somente 2 que vem Então esses Que estão vindo aí Pela primeira vez Ou pela segunda No meu canal Abraça cada um deles E esses Que estão chegando No meu canal Também Não precisa ficar Com vergonha não Pode abraçar Esses que vem Comentando nos meus vídeos Também Que são todos Canais pequenos É um ajudando o outro Aqui no Youtube Viu, meus irmãos? Deixa o like Para me ajudar Inscreva-se no meu canal Que não é inscrito Um abraço a todos E até O próximo vídeo Tchau Tchau Tchau